Oi gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo maravilhoso. Eu vim aqui rapidinho, antes da introdução do vídeo, pra explicar pra vocês uma coisa. Eu normalmente nos vídeos anteriores, eu sempre colocava o minuto aqui embaixo, a cronologia dos assuntos, pra vocês irem direto lá. Esse vídeo, gente, tá enorme, o próximo, mas eu não coloquei a cronologia, eu vou explicar por quê. Porque eu começo a falar de um assunto, acho que eu encerro, mas depois eu falo de outro assunto e eu coloco esse assunto no meio também, porque eu vou lembrando de coisas durante o vídeo. Então se eu colocasse a cronologia, você assistir aquilo e eu falasse assim, ah, é só isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Mas não, tem coisas importantes ao longo do vídeo inteiro. Esse vídeo, gente, é quase uma conversa. Sabe quando você tá com um amigo no bar e fala, amiga, como é que foi a sua cirurgia? Me conta tudo que você enfrentou, o que você passou. É basicamente isso, eu estou conversando com vocês sobre a minha cirurgia. Então, gente, eu fiz e refiz a edição desse vídeo várias vezes pra tentar diminuir o máximo, mas tudo que eu deixei nesse vídeo é muito relevante. Então eu quero que você tenha a ciência do quão importante é pra você assistir esse vídeo se você quer saber exatamente sobre o pós-operatório. E também quero falar pra vocês que o vídeo sobre a lipoinxertia mamária já está gravado, daqui a pouco foi pro canal. Se você tá assistindo aqui, o vídeo já existe, vou deixar o card aqui em cima pra você. Então dá uma olhada com carinho nesse vídeo, presta bastante atenção, anota tudo, me segue lá no Instagram, apontando a Marcondes pra ver todos os destaques, pra conversar comigo, dar opinião sobre o vídeo. E tirar mais dúvidas, porque tem dúvidas de vocês que eu já escrevi, que eu não falo nesse vídeo, eu vou fazer outro vídeo tirando as dúvidas. E tô pensando seriamente em fazer lives pra ajudar vocês ao vivo sobre a lipoinxertia de mama. Então agora eu vou deixar vocês com esse vídeo que já tem a norma, eu vim aqui deixar mais ainda, só que está sensacional, com muito amor e carinho feito pra vocês. Espero que gostem e não esqueçam de dar o like, de compartilhar e de comentar pra ajudar o canal. Porque fazendo isso, gente, o YouTube vai saber que o vídeo é relevante pra você e vai divulgar pra mais pessoas possíveis pra ajudar a alcançar quem também precisa dessas informações, tá bom? Agora chega de falar, vou deixar vocês com o vídeo. Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Marcondes e você tá assistindo essa série, essa saga sobre a minha lipoescultura HD com lipoinxertia de mama, que eu fiz no Brasil em março de 2020. Eu operei com a equipe maravilhosa do Dr. Huberto Hopfegarner Teixeira. Então no vídeo de hoje de pós-operatório, eu vou te contar tudo que eu passei desde o primeiro dia quando eu fui pra casa. Os drenos, os remédios, os efeitos colaterais que eu tive, dicas maravilhosas de coisas que eu errei e você não precisa errar. Então assim, se você prestar atenção e ouvir todos os detalhes que eu tenho pra te contar, sua vida vai ficar muito mais fácil. Como funciona a meia de compressão, como funciona as esponjas, quando eu tomei o primeiro banho sozinha, quanta ajuda, de quantas pessoas eu precisei, tive muita dor, chorei, não chorei, dormi, não dormi, muita coisa. Vai ter também um vídeo, gente, com duas entrevistas maravilhosas com o meu médico, o Dr. Huberto Hopfegarner Teixeira, e com a minha fisioterapeuta, a Dra. Thaisi Carrara, que é fisioterapeuta da equipe do Dr. Huberto. Eu perguntei pra eles, gente, as perguntas mais essenciais, mais questionadas por vocês, tudo que vocês me colocam aqui nos comentários do YouTube, lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas, eu reuni e perguntei pra eles. Então no final desse vídeo eu vou falar pra vocês as perguntas, vou ler pra vocês rapidinho, as perguntas que eles respondem no próximo vídeo que eu vou lançar pra vocês. Pra vocês já saberem que se a sua dúvida não for respondida aqui, ela vai ser respondida no próximo vídeo com a entrevista deles, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, que lá no final eu conto pra vocês. Mas antes de mais nada, gente, antes de rodar a vinheta desse vídeo, eu quero falar uma coisa muito importante pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu recebo muita, muita pergunta de vocês, muitas dúvidas de vocês, aqui no YouTube e também no meu Instagram, que é o apontandamarconde, se você não me segue, corre lá, porque tem salvos stories lá nos destaques do dia da cirurgia, o antes, o pós, tem tudo lá, caixinha de perguntas na época da cirurgia, tá tudo lá, é só vocês verem. Mas voltando ao assunto, eu recebo muitas dúvidas de vocês, de coisas, de assuntos, que eu já falei no vídeo, tem gente que tem preguiça de ver o vídeo inteiro e aí vai lá perguntar antes de ver o vídeo, gente, é de graça, você vê o vídeo rapidinho, porque, gente, não é fácil, é muita exposição, é muito assunto, é muito trabalho. E sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra ajudar você. Porque quando eu fui operar, eu não achei nenhum vídeo relevante, realmente com conteúdo sobre esse assunto. e me deixou muito perdida. Então eu resolvi, prometi pra vocês, vocês pediram lá no meu Instagram e eu tô gravando tintim por tintim. Gente, é a sua cirurgia, então tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque não é só a minha experiência, não. Eu peguei a experiência de outras pessoas que operaram e eu pude conversar depois e saber o que aconteceu. Então, por favor, assistam todos os vídeos antes de vir perguntar, tá bom? Porque tudo que eu falo pra vocês é tudo detalhadamente. Então, ó, nós temos aqui em cima, vou deixar o card pra vocês dos outros vídeos, tá? Então, hoje eu vou falar exclusivamente sobre o pós-operatório. Quer saber valores? Quer saber quem foi a minha equipe? Quer saber como foi a preparação para o pré-operatório? Tudo que você precisa fazer de exame? Tudo que você precisa fazer antes de ir pra uma cirurgia? Como foi o dia da cirurgia? Como é que é uma anestesia geral? O médico explicando o que é anestesia? O que eu vou passar? Como foi eu acordando a anestesia? É a primeira refeição no hospital? Quer saber tudo isso? Então, assiste os vídeos anteriores, tá? Porque aqui eu não vou falar desses assuntos, porque tem muito assunto novo pra falar. Então, desculpem falar isso, mas eu precisava passar esse recado. Então, agora eu vou rodar a vinheta pra vocês e logo, logo eu volto. É muito perigoso isso. Eu tinha uma crise de ruim. Um na frente da virilha e o outro pra mim foi assim. Foi assim, não é isso? Que eu chorava. Não é brincadeira. É uma das partes mais importantes. Ah, essa é a época do desespero, porque... E também, gente, é meio nojento, mas você pode ficar deformada. Eu pedi de fazer uma lipo-HD. Com um pouquinho de sangue e gordura. Você vai enchar, você vai ver na hora. Seroma é um liquidozinho. É grave nesse nível. Com 18 dias de cirurgia, a gente confunde mais sentir dor. O quão constrangedor o treinagem dói. É isso que é fibrose. Deixou o corpo desse jeito, vocês estão vendo. Dentro do seu umbigo pra ele não ficar um... É a realidade de uma lipo-aspiração. Tem aqui a outra também. Então, começando pelo começo, eu quero deixar bem claro que cada pessoa é de um jeito diferente. Cada corpo reage de uma forma. Eu tô aqui pra contar a minha experiência e de outras pessoas que eu coletei informações ao longo desse tempo da cirurgia, né? Pode ser que você passe por muitas das coisas que eu passei. Pode ser sim. Ou pode ser também que você não passe por nada do que eu passei. Tem algumas coisas, gente, que são de praxe, que vai acontecer de qualquer forma. Mas a reação do seu corpo, a recuperação do seu corpo vai depender de você, do cuidado que você teve no pré-operatório, a preparação que você teve pro seu corpo, que tá tudo lá no primeiro vídeo que eu ensino vocês. Então, vai depender de X fatores, tá? Então, sempre consultem o seu médico. Se você tá operado agora e tá vendo esse vídeo pra entender como é que é o pós-operatório, qualquer dúvida, gente, dúvida realmente relevante, pergunte pro seu médico. Então, agora vamos conversar um pouco sobre a minha cirurgia, que vocês estão doidos pra saber. E eu vou mostrar os resultados, gente, num vídeo à parte, tá? Onde eu vou mostrar realmente o resultado depois de um tempo de cirurgia. Nesse vídeo, nós vamos acompanhar dia por dia de como foi a minha evolução e de tudo que eu passei na primeira, segunda semana. Eu vou conversar bastante porque eu falo, fiquem tranquilos. Bom, primeiro de tudo, quem viu o último vídeo, eu terminei o vídeo falando que eu fui pra casa, que a minha tia me pegou no hospital e eu fui pra casa. Quando você sai de uma anestesia, ela ainda fica no seu corpo de 24 a 48 horas. Então, você não tá ainda com tanta dor quanto você acha que vai estar. Eu escuto muita gente falando assim, fazendo stories, vi muito vídeo no YouTube da pessoa gravando no hospital falando Gente, não dói nada, não senti nada, não tô sentindo nada. É porque a pessoa ainda está sob efeito de anestesia. Pode ser que a anestesia passe e ela continue bem. O que é raro que ficassem dor nenhuma. Mas, pode ser que aconteça. Comigo não foi muito bem assim. Então, vamos pra realidade do que acontece com a maioria das pessoas. Então, assim que eu cheguei em casa, vi a minha caminha, eu já deitei porque eu estava muito cansada. O seu corpo sofre um trauma, gente, muito grande com uma cirurgia desse porte. Tudo vai depender também do nível da cirurgia. Se você estava mais gordinho, mais cheio, ou se você realmente era bem magra e queria só fazer a definição do músculo. Que daí você vai tirar menos gordura, seu procedimento vai ser mais rápido. Daí o seu corpo vai se recuperar muito mais rápido. Mas eu tirei 6 litrinhos de gordura, estava bem fofinha. Então, meu corpo estava bem machucado, ele tentando se recuperar. Então, todo o esforço de entrar no carro, sair do carro, ir andando com ajuda até o meu quarto, exigiu muito de mim. Então, no primeiro dia você não vai ter muita dor, mas você vai estar muito cansada. Ou cansado, você vai sentir muita fraqueza. Então, é imprecedível que alguém te ajude. Não adianta você entrar no Uber sozinha e ir pra casa sozinha. Gente, pelo amor de Deus, é muito perigoso isso. Você pode cair, se machucar, acontecer coisa até pior. Então, tem alguém ou com você pra te buscar, ou pra te esperar lá na sua casa, pra te ajudar a subir, a deitar na cama. Então, depois disso, eu passei a lista de remédios para minha tia. E a minha tia foi na farmácia comprar os remédios pra mim. Pra quem quer saber os remédios que foi me indicado, eu falo no vídeo anterior a esse. Então, agora vem a primeira dica fundamental sobre remédio. Você vai ter muitos remédios. Muito remédio. Vou deixar aqui em algum lugar a foto do tanto de remédio que eu comprei, que eu tive que comprar. Eu gastei, gente, uma fortuna de remédio. Eu não vou mentir. Eu gastei, gente, com tudo, tá? Não nessa primeira leva, porque depois eu tive que trocar de remédio. Mas eu gastei, gente, sério, uns R$1.500 de remédio ao longo de três meses. Eu gastei muito dinheiro. Meu médico, a princípio, falou que normalmente você gasta uns R$800. E vai depender, né? Se você tem plano com desconto, se você tem alguma coisa pra dar desconto, uma farmácia mais barata. Quer comprar tudo genérico. Eu lembro que eu comprei o máximo de genérico que eu pude. Então, eu gastei de R$1.500 a R$2.000 de remédio. Então, tenha esse valor em mente. Porque eu achei que eu fosse gastar de R$800 a R$1.000 no máximo. Mas eu tive que trocar de remédio, porque o meu corpo não se adaptou. Então, se isso acontecer com você, você precisa ter o dinheiro pra trocar o remédio. Você não pode ficar sem remédio, certo? Então, tenha isso em mente. Outra coisa. Como é muito, muito, muito remédio, é muita informação. É aquela receita gigante e, sei lá, 10 remédios pra comprar. O que vocês têm que se ater, que é muito importante, gente, é na quantidade, na miligrama do remédio. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Meu médico tinha passado o meprazol de 20 miligramas pra forrar o estômago antes de tomar os outros remédios. Você precisa tomar o meprazol, porque é tanto remédio que você vai colocar pra dentro, que você precisa forrar o estômago pra proteger de fazer uma úlcera, um buraco ou qualquer coisa no seu estômago. Não, gente, acho que foi de 40 miligramas. Bom, não importa. 20, 40 são fortes. Então, eu creio que o mais forte é a quantidade mais forte pra poder proteger. Então, bom, 40 miligramas. Só que o que acontece? Na correria, a moça da farmácia deu pra minha tia o meprazol de 10 miligramas. Gente, 10 miligramas. É um quarto do que o médico tinha receitado. E a gente não percebeu, tá? Outra coisa. O vonal que ele me indicou pra enjoo, porque acho que você vai ter enjoo, é, você vai ter enjoo, você tá se recuperando a anestesia, vai ter muita medicação, seu corpo vai tá muito trabalhando pra se recuperar, você vai ter enjoo. O vonal que ele me indicou foi de 40, não sei se é 40 miligramas, mas eu lembro que o número era 40. E a moça deu pra minha tia o de 80. Então, no começo, o que que acontecia? Eu tomava o vonal, eu ficava mais enjoada ainda. Demorava pra eu poder passar o enjoo. Tinha uma crise de enjoo muito maior. E aí eu quase vomitava e não tava entendendo. Eu falei, gente, mas o remédio é pra passar o enjoo. Como que o remédio tá me dando mais enjoo? Aí quando eu me liguei, que era o dobro da dose, eu falei, gente, é isso. É uma dose muito alta. Uma dose muito forte pra mim. E tá me machucando ao invés de me ajudar. Então, gente, é uma coisa que eu nunca pensei, nunca ouvi ninguém falar sobre. Que é um detalhe, que é conferir a quantidade dos remédios. A minha tia ainda falou, olha, tava uma fila gigante, tava lotada, ela tava acompanhada, o pessoal tava falando no ouvido dela. Então, ela não conseguiu prestar atenção. E é normal isso, entendeu? Então, confiram sempre a quantidade correta dos remédios. Valeu a primeira dica? Então, vamos lá. Eu comecei, então, tomando esses remédios. Cheguei lá, fraca e tal, tomei todos os remédios de 12 em 12, de 18, 24 horas que era pra tomar. E aí eu tinha pedido muito pra ele me dar o tramal. Que tramal, pra quem conhece, é um remédio fortíssimo pra dor. O remédio é usado pra tratamento de câncer, é muito forte pra aguentar toda dor. E eu pedi o tramal. Só que o tramal é tão forte, que ele atacou a minha gastrite e me fez muito mal. Então, eu mudei do tramal pro Tilex. Que é um outro remédio muito forte, o todo descontrolado, viu gente? Não adianta correr na farmácia comprar não, que precisa de receita. E aí eu troquei pro Tilex. Só que o tramal não é barato, o Tilex não é barato. Mas eu troquei e eu me senti um pouco melhor. Então, além do tramal com a de pirona, eu também depois troquei e me tomei o Tilex com a de pirona. Se não me engano, a de pirona eu acho que era de 4 em 4 horas, porque realmente eu tinha muita dor. Gente, a dor não melhora fácil. Não parece que não melhora, que não passa. Pra vocês entenderem como é que funciona, a dor é uma dor de sensação febril. E a gente tava na época do corona, da pandemia. Eu operei, gente, 4 ou 5 dias antes da quarentena, antes de tudo fechar. Então, assim, por um lado foi bom, porque eu fiquei quarentenada de qualquer forma, que eu tava operada. Mas eu fiquei com medo de ter pego no hospital, alguma coisa. E se eu pegasse o corona, fraca do jeito que eu tava, só Deus sabe o que ia acontecer comigo. Então eu dormia, gente, com o termômetro grudado ali na mão, porque eu me sentia, gente, pegando fogo. Era sabe aquela dor febril, que você dá vontade de... Que você meio que alucina às vezes, assim, que você não sabe se tá dormindo, se tá acordada. Pra mim foi assim. Só que eu tirei a temperatura e nenhuma vez deu temperatura alta ou febre. E isso é o que o médico fala, que eu falei também no outro vídeo. Que se der febre, você tem que imediatamente falar com o seu médico. Imediatamente ligar pra qualquer pessoa da equipe do seu médico. Seu terapeuta, anestesista, quem você tiver o contato. Você tem que falar, porque febre não é normal. Febre tem alguma coisa errada. Deu febre, corre falar com o seu médico. Combinado, gente? Pelo amor de Deus. Então, nesses dois, três primeiros dias, gente, eu tava muito de cama pra me recuperar. Então eu não tinha muita noção da dor, porque eu não me mexia. Eu tava com a minha tia, com a minha tia Márcia, e com a minha prima, a Dayala. E elas me ajudaram muito. Aliás, assim, eu não tenho como agradecer o carinho, o amor, a paciência. Isso é muito importante a pessoa que vai ficar com você. Porque você não pode ter vergonha ou medo de pedir alguma coisa. Entendeu? Às vezes, mesmo sendo tão bem cuidadas, eu falo, meu, eu vou encher o saco delas de novo. A gente grita, tia, pode me ajudar? E ela vem com todo o amor do mundo. E quando ela vem com aquele amor, eu não me arrependia de ter chamado ela, porque eu realmente precisava. Por exemplo, a minha meia compressora, ela ficava com os dedinhos de fora, do pé, e aí tinha que colocar a meia assim. Só que às vezes a meia levantava, e aí meu dedo ficava preso na meia, sabe? E aí ficava aquela aflição. Então, ia assombrar da casa da minha tia. Então, às vezes ela tava lá no andar de cima, e me irritando aquilo, me irritando aquilo, eu ficava nervosa. Aí eu ia tentar tirar, doía, falava, não, tudo bem, vou chamar. Tia! E aí chamava. Então, assim, ela vinha me ajudar sem problema nenhum. Então, você tem que ter alguém ali pra te ajudar. Porque isso é imprescindível, você não pode querer levantar sozinha. Você tem que ter, vamos lá, outro assunto. Como eu falei também no vídeo anterior, como o médico explicou, tem que tomar muita água. Eu tive, gente, ó, muita, muita, muita dor de cabeça. Assim, absurda dor de cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça nesse nível. Eu já tive enxaqueca na minha vida, então eu sei como dói. Mas é uma dor de cabeça, que eu chorava, eu chorava de lágrima, eu soluçava de chorar. Eu rezava, assim, Deus, pelo amor de Deus, só que faltou fome, leva desse mundo. Gente, doía muito, doía muito. E aí eu falava com o meu médico, falei, doutor, o que tá acontecendo? Ele falou assim, Ana, você tá tomando medicação, você não tá com problema nenhum, você não tá com febre. Por que que ele fala que eu não tô com problema nenhum? Porque a fisioterapeuta dele tava indo me ver, e eu tava ótima de recuperação, de evolução do corpo. Então, o que que ele falou que era o problema? Desidratação. Numa cirurgia dessa, gente, a gente perde muito sangue, a gente perde hormônio, a gente perde líquido. E o corpo precisa trabalhar mais que o normal pra recuperar tudo isso. Então ele vai usar mais líquido que o normal. Então você precisa se hidratar quatro vezes mais do que se hidrataria normal. Gente, eu amo beber água. Eu não vivo sem água. Eu ando com água no carro, na minha bolsa, lá na minha cama. E eu bebi água, bebi água até dar refluxo, gente, de tanta água. E não era o suficiente. Então, gente, não é brincadeira, tá? Se você não beber água, muita, muita água, você não vai ter uma recuperação boa. Você vai ficar com dor. E por que eu tô falando isso, gente? Porque eu tive muita dor de cabeça, eu não quero que você tenha. E a dor de cabeça, gente, é uma consequência da desidratação. E eu aprendi isso, que até hoje, às vezes eu tô com uma dor de cabeça. De onde que vem essa dor de cabeça? Eu encho meu corpo de água e melhora. Então, coloque a sua garrafinha térmica, tá? Do lado da tua cama. Afaste o acesso da sua mão. Pra que você possa beber a água. E não só a água, gente. Gatorade. Supos de frutas cítricas. Gente, natural. Não vai me comprar de caixinha. Aquele todo cheio de conservantes. Porque vai piorar. Você não pode tomar essas coisas agora. O seu corpo tá sensível. Então, se puder, por exemplo, a água de coco do coco. Gente, é melhor ainda. A minha amiga, Fiamma, que eu falei dela em todos os outros vídeos. Ela operou lá, foi lá e comprou 20 coco natural. E fez, tomou a água de coco do coco. Então, assim, gente, é o momento. Você passou pelo pré-operatório. Você passou pelo operatório, pela cirurgia. E agora, gente, é uma das partes mais importantes. Porque se você não fizer sérvio, tudo que você passou até aqui. Todo o dinheiro que você gastou vai pro lixo. E você pode ficar deformada. Você pode ficar com a barriga feia, deformada. Seu corpo não se recuperar. Se tem algum problema pior. Então, você tem que cuidar de você. Não é só o médico. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Você entendeu, velho? Então, você tem que se hidratar. E essa é uma dica que eu queria muito dar pra vocês. Que é beber muito líquido. Gente, quando vocês acharem que vocês beberam muito líquido. Vocês bebem mais. Nossa, bebemos demais. Bebem mais. Porque nunca vai ser o suficiente. Enche o... De beber água. Tá bom? Combinado? Bom, daí você vai com a cinta. Você sai do hospital com a cinta. E você vai com a cinta e com a meia compressora. A meia compressora, ela é branca, né? A minha foi branca. Vai até o joelho. Que é pra te ajudar pra não ter nenhum tipo de trombose. Nada do tipo. Porque você ficou muitas horas ali anestesiada. E você vai ficar muito tempo deitado. Então, assim, você precisa andar muito. Eu já falo sobre isso já. Mas mesmo andando, fazendo a sua parte. Você vai continuar muito tempo deitado. Então, nos quatro e cinco primeiros dias. Você vai ficar de meia compressora. Aí, cabe, gente, ao médico. E a equipe do médico. Te dizer quando vai ser a hora exata de você tirar a meia compressora. Entendeu? No meu caso. A gente tirou com quatro dias, se eu não me engano. Porque a médica... Porque a fisioterapeuta do doutor. Eu tava indo me ver e ela viu, me olhou e falou. Não, pra você a gente já pode tirar a meia compressora. Então, normalmente, é uma semana, tá? Mas vai depender da equipe do seu médico decidir quando você tira ou não. Então, é imprescindível também, gente. Que vocês caminhem. Porque não dá vontade de caminhar. Você vai ficar querendo ficar deitada, chorando suas mágoas. Tem que ter alguém te ajudando. E você vai ter que caminhar com cuidado. Gente, eu tô andando um pouquinho aqui. Apareceu uma cabeça roxa lá atrás e fugiu. Muito bom. É, eu tô andando um pouquinho porque a gente tem que andar. Gente, eu tô toda inchada. Olha isso, ó. A gente tem que andar. E depois que eu tô andando, eu tô me sentindo tão melhor. Eu consigo até ficar reta, tá? Toda corcunda. Pra não ter trombose. Então, você vai estar lá largado na cama. E você vai falar, não, muito difícil levantar. Dói tudo. Que não sei o quê. Ou não tem ninguém pra me ajudar. Você precisa de alguém pra te ajudar. E você precisa levantar essa bunda dessa cama. E caminhar devagar. Primeiro pra não fazer gases, gente. Porque faz muito gases por causa da medicação. E por causa da cirurgia que você passou. Então, você tem que eliminar, gente. Porque senão não dá. Você vai ficar com dor. Vai ficar... Que é outro remédio também que você vai tomar. Que é o antigás que o médico vai dar. Bom, eu cheguei em casa com quatro drenos. Quatro drenos. Dois nos braços. Um na frente da virilha. E o outro no cóccix. Tá? A da virilha, obviamente, que era pra drenar a parte da frente do corpo. A barriga. E o do cóccix foi pra drenar as costas. E o braço foi cada um de um braço. O braço saiu rápido por três dias. Porque é raro se colocar, gente, dreno no braço. Mas o médico achou que era necessário. Porque ele tava vazando muito líquido. Então, se vazar muito líquido e não põe o dreno. Incha muito. Dói muito. E pode ser que tenha que fazer pulsão. Eu já vou te explicar pra vocês o que é. Porque eu precisei fazer e é o ó. Nas duas lipos que eu fiz, eu precisei fazer pulsão. Gente, eu sou muito azarada. Mas, enfim. O que é esse líquido, gente? É o seroma. Seroma é um liquidozinho de cicatrizante que o seu corpo produz pra se recuperar. Sabe quando você cai da bicicleta, rala o joelho? E aí fica aquele ralado, aquele liquidozinho amarelo se formando. Que depois faz casquinha. É basicamente isso, só que internamente. Entendeu? Então, como fez um trauma, como fez um caminho ali com a cânula, né? O corpo vai cicatrizar. Então, ele vai tirar esse líquido. E esse líquido vai se misturar com o sangue. O seu sangue vai ficar meio vermelhinho. Então, é por isso que no dreno fica o liquidozinho ali com o sangue. E também, gente, é meio nojento. Mas, é verdade, sai gordura também. Eca, que nojo! Então, fica ali. Sabe quando você mistura o azeite com a água e fica aquelas bolinhas de óleo em cima? Vai ficar assim. Então, eu tirei primeiro o dreno do braço. Depois, eu tirei o dreno da frente. E o de trás. A doutora Thaís achou que fosse melhor ficar mais um pouco com ele. Porque eu estava muito acumulado nas costas. E mesmo... Só que assim, gente, eu estava numa agonia para tirar o dreno das costas. Porque o que acontece? Ele estava coçando. Porque ele começa a secar o ponto. E eu estava agoniada. Estava tudo bem. Não estava inflamado, não estava vermelho. Mas estava começando a me agoniar. E o das costas é onde a gente encosta na cadeira. É onde a gente senta. Que fica bem no cóccix. E, gente, eu comecei a ficar nervosa. Aí ela falou, olha, dá para tirar. Mas, se acumular líquido, a gente vai ter que fazer uma pulsão. Eu falei, não, então tira. Deu! Deu por nós! E a gente resolve isso. Daí ela tirou o dreno. E depois de uns 3, 4 dias, ela achou que tinha acúmulo de líquido. E ela fez a pulsão. A pulsão, gente, é uma agulha. Tá? Grande. Que ela vai colocar nas suas costas. Mas, gente, eu não vou entrar, tá, gente? É só na epidermia, é só na pele ali. Ela vai colocar e ela vai puxar aquele líquido com a injeção. Então, assim, tem gente, sério mesmo, que eu não senti nada. A maioria das pessoas que eu converso não sente nada. Mas eu sinto. Eu senti. É aquela agulhada. E dá, ui, eu sinto. Passou. Mas tem que tirar. Porque se não tirar, não vai se recuperar bem. Você não vai ter a definição que você quer. Vai doer, vai inchar. Não adianta. Tem que tirar. Então, a doutora Thaís, gente, ela tirou tudo na minha casa. Então, foi maravilhoso. Porque ela tirou o ponto. Ela tirou o dreno. Ela fez a pulsão. Tudo ali na minha casa. Com o quietinho dela. Com tudo bonitinho. Então, assim, eu não tenho palavras pra agradecer a ela esse trabalho. E essa oportunidade que eu tive de ser cuidada em casa. Vou deixar o Instagram da doutora Thaís aqui pra vocês. Entrar em contato com ela. Pra quem quiser os serviços dela. Na verdade, eu nem sei se ela trabalha com outras clientes que não seja do doutor. Porque o doutor Huberto tem muita paciente. Então, às vezes, nem ela dá conta de atender todo mundo. Mas eu vou deixar aqui o contato dela pra vocês perguntarem, tirarem dúvidas, entrar em contato. Ou se não for aqui com ela, gente, que seja com a fisioterapeuta a mais indicada possível. A doutora Thaís foi fazer a primeira drenagem, acho que depois de dois ou três dias. Então, assim, dói. Gente, a drenagem que dói, dói. Drenagem dói. Não tem o que falar. Porque o corpo, de novo, o corpo tá com trauma. Ele tá machucado. Então, quando a pessoa aperta ou põe a mão, dói, gente. Dói muito. Só que depois da sessão, você sente um alívio inexplicável. Porque você tá inchado. O seu corpo precisa de ajuda. Entendeu? E aí, o fisioterapeuta vai te ajudar. Vai ajudar o seu corpo a se recuperar melhor. Ela vai moldar. Então, quando você faz uma cirurgia, uma lipo HD ou uma lipo normal, a cânula passa lá, entendeu? Entre o teu abdômen. Aqui tá o músculo e aqui tá a sua pele. Então, a cânula passa aqui, entendeu? E aí, o médico desenha tal. E quando você começa a inchar, ele começa a ficar cheio de fibrose. Entendeu? É isso que é fibrose. É quando começa a pele a grudar errado e forma os caroços. Porque a pele ficou solta, né? A pele tá solta. E ela começa a grudar torta. Por que ela grudaria torta, Ana? Porque você não está usando a cinta adequada. Porque você não está usando a cinta at all. Não pode tirar a cinta de jeito nenhum. Então, se você tirar a cinta e ficar sem cinta, você vai enxar. Você vai ver na hora você enxar. É absurdo. Empolgante. Ou se você tá com uma cinta que não foi a cinta indicada para a sua cirurgia, pelo seu médico. Então, isso pode dar também. Pode deixar marcas permanentes no seu corpo. Se tem alguma costura na cinta. Porque a pele tá solta. Aí tem uma costura da cinta que ela começa a apertar. Você fica ali o dia inteiro com aquela cinta. A tua pele vai começar a grudar no seu corpo com a marca daquela costura. Gente, é grave nesse nível. Mas tem conserto, tá? Se você pegar uma fisioterapeuta boa com uma mão boa, ela vai fazer de você igual uma massinha, sabe? Ela vai passar a mão alisando. Então, ela vai passar a mão alisando para sair os caroços. Para as ondulações saírem. Então, grosso modo, é assim que funciona. Até se a doutora Thaís me explicando esse jeito, ela me mata. Mas é para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece? Tem ou tem aparelhos também maravilhosos que ajudam nessa, né? Tem o tração, tem laser. Tem vários aparelhos em clínicas que também ajudam, por exemplo, com o calor a dissolver os nodos e ficar mais fácil de fazer a drenagem. Só que, de novo, eu estava na quarentena. Não tinha clínica nenhuma aberta que tivesse esses aparelhos para fazer. Ou eu não queria me deslocar até uma clínica com o estado que estava, né? O mundo. Então, a doutora Thaís, gente, todos os resultados que vocês veem. Eu vou deixar uma foto aqui. Dá licença, tá? Vou deixar uma foto aqui para vocês. Esses resultados que você vê, gente, ela fez isso com a mão. Sem aparelho nenhum. Foi só a mãozinha dela, linda, maravilhosa, que me deixou com o corpo desse jeito que vocês estão vendo. Então, na verdade, ajuda, ajuda os outros procedimentos. Mas não é que, ai, precisa. Você precisa de uma boa terapeuta ou terapeuta. Você precisa de alguém bem profissional para isso. Então, ela sempre, além dela fazer as drenagens, ela também ficava de olho ali no treino. Ficava de olho nos pontos, de olho na pulsão, de olho e reportando para o meu médico o meu estado. Ela falou o seguinte, que eu era uma das pessoas mais sensíveis que ela já tinha visto na vida. Porque eu sou, eu já falei isso para vocês. Eu tenho muita dor, eu tenho mais dor que o normal das pessoas. E o meu corpo, ele cicatriza mais demorado que o normal das pessoas. Tipo, se eu for a orelha, eu vou ficar um mês com a orelha toda coçando, vermelha, entendeu? Desse nível. Então, assim, ela viu que o meu corpo estava demorando, mas ela viu que estava tudo bem. Não tinha nada de errado acontecendo. Então, você precisa de uma fisioterapeuta para acompanhar essa sua evolução. De passar um feedback e passar para o seu médico o que está acontecendo. Outro problema que eu tive, muito grave. Muito grave, que eu quero falar para vocês. É um pouco delicado esse assunto e eu estou tendo coragem de vir falar para vocês. Então, curte o vídeo. Dá like, comenta, porque eu não estou ganhando nada para fazer isso, revelando a minha vida para vocês. Mas é um problema que eu não vi na internet e eu quero que vocês saibam. Que é o problema da prisão de ventre. Quando você está se recuperando de uma cirurgia dessa, e vou falar de novo, o teu corpo está traumatizado. Ele precisa de toda a energia possível. Então, o seu intestino, ele não funciona bem. Porque além de você estar desidratado, você... O corpo está focado em gastar energia com coisas mais importantes para a sua recuperação. Então, se você não se hidratar muito bem, o que vai acontecer com as suas fezes? Vão começar a endurecer. Porque o seu corpo já não está trabalhando muito bem o intestino. E aí, você vai ficar com prisão de ventre. É tão normal que quando você sai de uma cirurgia dessa, você já tem remédios para isso. Normalmente, você tem o óleo mineral. Normalmente, você tem o remédio de lactulose, por exemplo, que vai te ajudar a ir ao banheiro. Mas, você precisa fazer mais que isso. Você precisa se hidratar muito, comer alimentos bons para isso, que te ajudem a não precisar de outros métodos. Bom, confesso que não fiz tudo o que eu poderia ter feito. Por exemplo, se você não está indo no banheiro, você pode comprar ameixa seca, fazer o suco de ameixa seca. Mas eu ficava torcendo o nariz, ah não, daqui a pouco vai dar certo, daqui a pouco eu vou no banheiro. Estou tomando óleo mineral direitinho, lactulose vai dar certo. Mas não deu. Não deu certo. Eu fiquei, eu passei uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse passar na minha vida. Fiquei uma semana sem ir no banheiro e eu chorava igual criança. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é uma dor, é uma dor inexplicável. É uma cólica que você parece que vai morrer. E aí eu falei com o meu médico, falei com o meu médico, ele me deu uma bronca, obviamente, que eu não cuidei mais. E ele também falou o seguinte, você vai precisar fazer uma lavagem intestinal. Aí, quase morri, né? Falei, como é que eu vou sair daqui e ir no hospital, entendeu? Para fazer uma lavagem, tipo, oi? E aí o que acontece? Eu descobri que tem um método de fazer em casa. Que você compra na farmácia e você insere de alguma forma lá dentro e aí o negócio funciona. Então não preciso nem dizer para vocês, para vocês, quão constrangedor foi para mim ter que fazer esse procedimento. É verdade. Entendeu? Então ainda bem que eu tinha uma família ali comigo, que eu não tive vergonha de falar com eles, de pedir ajuda. E porque eu precisei que alguém fosse comprar, precisei que alguém me ajudasse a aplicar. Mas a gente foi tira e queda. Não deu dois minutos, eu fui no banheiro. E eu assim, gente, eu não parava de rir, de alegria e de alívio por ter ido no banheiro. Então é uma situação delicada, mas muita gente já passou por isso, eu nunca tinha passado. Então em cirurgias plásticas, isso é normal. Outras pessoas que eu conversei também passaram por isso, entendeu? De ter que fazer ou lavagem, ou ter que colocar supositório. Uma só se livrou porque tomou chá e milagrou de uma vizinha aí que foi tudo embora. Mas então tomem cuidado para não passar por isso, para não passar por essa situação que eu passei. Tá bom? Combinado? Bom, como eu falei anteriormente sobre o anticoagulante, que a gente tem o xarelto, que é o anticoagulante incomprimido. E nós temos a clixane, que foi a anticoagulante de injeção. Então tudo vai depender também do seu médico, o que ele achar que você deve tomar ou não. Eu, por exemplo, tomei 4 ou 5 dias de injeção e depois 10 ou 15 de comprimido. Já uma amiga minha tomou 10 dias de injeção. Então assim, vai depender do que o teu médico te indicar, tá? Então primeiro você começa, no meu caso, eu acho que vai ser assim com todo mundo, só depende do tempo. Mas você começa com a injeção e depois você vai para o comprimido. Então como é que funciona essa injeção? A gente tem uma injeção que você compra na farmácia, que é o Clexane, e aí você aplica essa injeção você mesmo ou alguém pode aplicar em você. Não tem tipo veia para pegar nada. É só colocar, tipo, na perna, na parte gordinha da perna, assim, da água da coxa, onde eles falam para fazer. Você limpa com álcool e aí você coloca, tá? No caso, a minha prima, a Dayala, que ela adora mexer com essas coisas, é ela que me ajudou e ela que aplicou para mim a injeção do Clexane. Eu vou mostrar para vocês como é que foi, para vocês terem uma real ideia de como é que é essa injeção. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa injeção. E a minha prima, gente, não só aplicou a injeção, como ela também cuidava dos meus buraquinhos do dreno. Porque como eu tinha os drenos saindo aqui, você tem uma costura, um ponto para segurar a mangueirinha do dreno, tá? E tem que tomar cuidado. Com uma amiga minha, por exemplo, a mangueira saiu sozinha. E aí, o que aconteceu? Ela teve que fazer pulsão e aí começou a sair liquidozinho pelo ponto que ficou de fora, porque não tinha saído ainda todo o líquido. E aí, é pior. Antigamente, quando não se usava dreno, era assim, porque daí o líquido, o seroma, com o sanguinho que tem que sair do teu corpo, começa a sair pelo buraco. E ele não cicatriza, e aí você sente mais dor, e aí incha mais. Então, toma cuidado, gente, com o buraquinho do dreno, com o ponto do dreno, para vocês não terem problema de sair a mangueirinha do dreno. Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, eu mostrando para vocês o buraquinho do dreno do braço, para vocês terem uma noção. Se você tem aflição de ver essas coisas, a gente pula. Eu não sei para que minuto do vídeo vai ser, vou colocar aqui na tela, porque pode ser que você tenha aflição. Bom, gente, essa é a realidade de uma lipoaspiração, escultura. Eu estou com a cinta, então assim, olha essa meia aqui, mostra aqui a meia. Essa é a meia antitrombo, que a gente tem que usar, olha que bonitinha. E aí a cinta vem até aqui embaixo, meus peces estão inchados. Aqui, vem cá, deixa eu mostrar para vocês meus filhos, mostra, Dayana. Os quadrenos, deixa eu mostrar para vocês, olha que coisa linda. Aqui, gente, tem o seroma, que é o líquido que fica no corpo, com um pouquinho de sanguinho e gordura. Vocês conseguem ver a gordura, que a gente é nojenta, eu sei, mas a Ana mostra tudo. A gordura aqui, olha, muito bom, muito bom, o suficiente. Agora eu quero mostrar para vocês, volta para cá. Eu tirei a Dayana, que me ajudou a tirar o coiso, porque estava doendo muito, e hoje eu vou tirar os drenos. Então, eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que é. É um dreno no braço e uma frente e outra atrás. Então, olha aqui, pode focar, quem quiser passa o vídeo, porque é assim mesmo. Olha o ponto do machucado. E vocês estão vendo que eu estou toda roxa, né? Olha o peitinho aqui, é tudo roxo, olha que está tudo doendo, gente, tudo doendo. Aí, aqui do meu lado, eu deixo água, o Gatorade eu já bebi, tem a receita para eu lembrar dos remédios. Tem o saquinho de vômito, porque eu estou tendo muita ânsia. Tem o celular, claro. É bagunça, gente, essa realidade é uma bagunça. Isso aqui que eu estou usando, vocês têm que comprar, que é muito bom. E esse negócio que eu estou usando nas pernas também, porque essa posição é melhor para você não machucar os ferimentos, tá? Agora ela vai mostrar para vocês a quantidade de remédio que a pessoa está tendo que tomar. Mostra aí. Olha, e eu tenho que comprar mais, vou ter que comprar mais remédio, porque eu vou ter que trocar o antibiótico, eu estou com muito enjoo. Então, o que acontece? Nós estamos entrando no quinto dia da cirurgia, eu lavei o cabelo só no sábado, por isso que está essa tragédia. Aí eu descobri que eu tenho um ponto aqui, ó, gente, no queixo, eu tenho um ponto aqui. É um ponto, eu estou toda roxa aqui assim, está vendo? Pois é. E o que acontece? O que eu estava falando? Ah, vamos lá. Eu falei com o meu médico hoje, porque eu estou tendo muito enjoo, ele vai trocar meu antibiótico, vai me dar remédio para dormir. Porque a gente acha o quê? Que todos os remédios vão acabar com a gente, a gente vai dormir o dia inteiro, linda, né? Vamos passar só os dias dormindo. Só que não, gente, madrugada passei acordada, tive crise de pânico. Essa aqui que está filmando, Dayala, ontem, acarrei ela e comecei a chorar, igual criança. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte, o meu médico explicou. A gente tem queda hormonal numa cirurgia dessa. Eu tirei 6 litros de gordura, eu lipei literal do queixo até o joelho. Então, o que acontece? A gente fica muito sensível. E ele zoca a minha cara e fala assim, acontece com todas, todas passam pela fase de arrependimento, que eu passei, estou passando. Então, assim, vocês precisam saber que vocês vão passar por isso, mas vai passar. Eu espero, eu também estou nessa. Essa aqui atrás da câmera está me ajudando quando vai passar, tenha calma. Mas é essa a realidade. Agora, o que a gente vai fazer? Ela vai me ajudar a tirar a cinta, tomar banho, tirar todos os curativos dos 3 drenos da frente, porque a Thaís, a doutora Thaís, que é fisioterapeuta do meu médico, vai fazer a primeira drenagem, vai doer, e vai tirar esses 3 drenos. Segundo o médico, depois de tirar esses drenos, começa a melhorar a minha vida. Eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pois é, mas mesmo tendo aflição, saiba que você vai passar por isso sim, se você operar. Então, tem esses buraquinhos, tanto na frente, atrás, nos braços, que foi o meu caso. E você não sabe quantos você vai ter. Não adianta eu chegar pro médico e falar assim, médico, amor de Deus, eu não quero pôr treino no braço. Se ele achar que precisa pra sua boa recuperação, pra sua saúde, ele vai colocar. Então, não tem como saber, então já vai se preparando. Então, o que que acontecia? Durante um banho ou outro, a gente molha, né, eu molhava as ataduras aqui, e aí a minha prima tinha que trocar pra mim. A gente comprei, eu comprei, gente, aquela fralda, fralda, sabe fralda geriátrica, de adulto mesmo? E aí a gente cortava, enquadradinho, os pedacinhos da fralda, ou o tapete higiênico pra cachorro. Sabe aquele tapete de fazer xixi que o cachorro faz? Então, tapete higiênico. Eu cortava um triângulo, tá? E aí ela limpava, olha, eu tenho até hoje, gente, eu tenho a cicatriz. Olha, eu tenho a cicatriz aqui, mas é porque também, gente, eu não estou cuidando, tá? Não tô passando remédio. Tem aqui a outra também. O que que acontecia? É... Tu tinha que limpar e cuidar pra não ficar toda hora molhado, machucado, pra fechar bem. Então, esses são os buraquinhos do dreno, que são os maiores. Os pontos mesmo, gente, vocês nem conseguem ver. Esse aqui é grandezinho, porque foi a canulazinha da mangueira do dreno. Então, não tem como ser pequeno, né? Então, minha prima me ajudava a limpar. E depois também, que tirou o dreno, fica um buraco. Fica um buraco, gente. Fica um buraco com carne viva. Você olha, se você pegar pra olhar, você vê a tua carne ali, porque é um buraco grande. Então, você tem que tampar por um tempo, mas não sempre. Você tem que falar muito com a sua fisioterapeuta e o seu médico. Porque a minha fisioterapeuta chegou uma hora que eu falei assim, deixa esse buraco aberto, porque ele precisa respirar. Você tá tampando muito. E eu dava aflição, entendeu? De deixar aberto, de eu encostar nas coisas. Só que eu não tive dor nenhuma, eu não tive problema nenhum. Era mais aflição mesmo. E aí foi a melhor coisa que ela falou, porque na hora que eu tirei, ele começou a formar uma película. Porque como ele tá ficando muito úmido, ele não tá formando aquela casquinha, a película, sabe? E não pode ficar casquinha, tá, gente? Quando ficar casquinha. Então, foi assim que eu fiz, igual ela mandou. Eu tava usando, gente, a cicatricure, a pomada pra cicatriz. Só que, uai, eu não tive muito saco. Porque fala que você tem que aplicar quatro vezes por dia. E aí você tem que aplicar e massagear, 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 massagear. E aplica na frente, e aplica atrás. E eu tô aplicando os pontinhos das costas, o pontinho daqui de baixo, dali, pro enxertinha de mama. E não sei o que e tal. E aí eu parei, gente. Eu confesso que eu tô errado, eu preciso voltar a aplicar. Porque eu não é, assim, big deal, mas eu quero tirar essa marca daqui, tá? E eu tenho a cicatriz um pouco embaixo do peito por causa da lipo enxertinha de mama que eu fiz. E assim, sobre a lipo enxertinha de mama, tem muita gente que tá me perguntando. Tá muito mais complexo de entender do que eu imaginei. Então eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a lipo enxertinha de mama. Logo, logo sai. Bom, já que eu tava uma gatilha da minha prima me ajudar a tampar tudo, e também ela tava me ajudando com a injeção, era ela que me dava banho. Ela era que me ajudava com banho. Pra mim, o que que acontece? Essa parte mais difícil do banho, gente, é coordenar tantos drenos junto. Porque esse tipo, eu tinha uma sacolinha plástica, que eu colocava todos os drenos dentro, e eu andava carregando essa sacolinha plástica. Só que o que vinha de trás, que vinha pelo meio das pernas, ele não era tão comprido. Então eu não conseguia carregar assim, eu carregava embaixo assim, entendeu? Eu tinha que carregar aquela sacolinha. Então pra tomar banho, você tá pelada ali, só tem uns buracos, se o dreno cai, ele vai te machucar. Ele vai cair assim com o peso do dreno, que já caiu uma vez ou duas comigo, e ele dói, porque é um ponto. Tu vai puxar um ponto, ou pode até sair, e ficar um buraco, e sangrar, e você baixa a pressão, você vai desmaiar, pode acontecer coisa ruim. Então a gente não quer que isso aconteça. Então o que que acontece? Eu já falei também no vídeo de pré-operatório, eu falei pra vocês arrumarem um banquinho, ou uma cadeira plástica pra deixar no chuveiro. E quando eu ia tomar banho, eu usei todos os dias, gente, pelo menos nos 20 primeiros dias eu usei o banquinho. Quando você não opera muito, quando você faz só a barriga, por exemplo, você não baixa tanto a sua pressão. Porque o que que acontece? Quando eu ia tentar lavar a cabeça e eu fazia esse movimento, eu não pus prótese, não tem nada a ver com a prótese. Mas como eu fiz a lipoenxertia, ele lipou a axila, ele lipou tudo isso aqui, ele lipou o braço, isso aqui tava traumatizado, estava com trauma. Então toda vez que eu levantava, eu fazia muito esforço, e eu ficava fraca, e a minha pressão baixava. Então eu lavava a cabeça assim, ou a minha prima no começo lavava pra mim, e aí eu tinha, e ela ficava ao lado de fora do box, segurando meus drenos, e eu ali limpando um dreno aqui e outro dreno aqui. Então no começo é muito complicado. E você não sente, presta atenção, gente, vocês não sentem a pele de vocês. Porque como eu já expliquei, tem a separação da pele com o músculo, a pele fica mole. E quando a cânula passa, gente, por mais que hoje em dia a gente tenha o vaser, que é o laser, né, que faz tudo melhor, não sei o que, ele vai romper alguns nervos, ele vai romper alguns fiozinhos elétricos ali do nosso corpo, que faz você sentir a sua pele, a sua barriga. Então isso vai se reconstruir com o tempo. Então quando você passar a mão em você, depois de uma cirurgia dessa, você não sente. Aliás, sabe qual que é a sensação? Que tem uma toalha grossa em cima de você, e você tá passando a mão numa toalha grossa. Você não sente que está passando a mão na sua pele. Então isso me dava aflição, e isso baixava a minha pressão. Então o que eu já indiquei no vídeo de pré-operatório é a esponja. Que com a esponja, você vai lavando devagarzinho uma esponja grande, você não tá passando a sua mão, entendeu? Então você não sente muito aquela, a falta de sentido, na verdade, né? E aí a esponja também já lava, esfrega, entendeu? Com o sabonete Protex, que eu já expliquei tudo no vídeo anterior, no vídeo de pré-operatório. Vocês têm que assistir aquele vídeo, hein? Todas as indicações do pós, que eu falei pra vocês comprarem, tá no vídeo de pré-operatório. E aí eu falava pra minha prima, põe um shampoo pra mim, põe isso aqui pra mim. Aí eu sentava, ela seca ajuda na hora de ir até a cama. Só que você tem que ir melhorando com o tempo, você tem que ficar sempre ereta, se esticar. Aí eu comecei a secar o cabelo assim, porque se eu levantasse muito, minha pressão baixava, porque eu tava fazendo força, o secador era pesado, né? Então eu secava o cabelo bem baixinho assim. Então no começo, aquele cabelo lambido, porque você acabou de lavar e deitava, né, gente? Então você precisa passar por essas fases. Eu fui tomar, deixa eu até notar aqui que eu tinha esquecido, eu fui tomar meu primeiro banho sozinha, depois de 13 dias. Foi quando eu tomei o primeiro banho sozinha. Então antes de tomar qualquer banho, de sair, fazer qualquer coisa, trocar a cinta, porque eu tinha duas cintas, então enquanto uma lavava, eu tava usando a outra, né? Antes de tomar banho, você tem que tirar a cinta bem antes, bem antes. Porque a cinta, gente, ela tá te apertando, ela tá segurando tudo no lugar, tá? Se você tirar a cinta, você vai sentir uma sensação de desproteção. Você tá desprotegida, você sente que vai cair tudo. E nessa, seu corpo fica fraco também. Sua pressão pode baixar e você pode cair, você pode esmaiar. Não sei se pode esmaiar mesmo, mas pode ser, depende da pessoa, né? Eu nunca desmaiei, por mais que eu só fez. Então você tem que tirar a cinta deitada na sua cama, tá? Que já no vídeo anterior de cirurgia já foi falado sobre isso. Você vai tirando a cinta na sua cama, pede ajuda no começo, depois você vai ter que tentar fazer sozinho, porque você precisa se exercitar, entendeu? Você precisa fazer movimentos pra poder... A sua pele vai dar a sensação que ela tá toda presa, entendeu? Se não você tentar esticar, é uma sensação estranha. Mas você precisa praticar isso. Então você vai tirando a sua cinta com supervisão de alguém, vai tirando a cinta, tudo bonitinho. E fica uns 20 minutos na cama, gente, deitado sem a cinta. Na hora de levantar, você primeiro vai sentar na cama, tá? A pessoa na sua frente, você segura o bracinho dessa pessoa ali, tá? E aí você respira. Respira. Eu costumava tomar banho de manhã, que daí eu tomava o Nutri Drink antes, entendeu? Assim que eu tomava o Nutri Drink, que eu já falei no vídeo de pré-operatório, e eu já falei no vídeo da cirurgia, que é o hipercalórico que a gente tem que tomar na primeira semana. Que ele dá um gás, ele dá uma energia pra você. Então o que eu fazia? Eu sentava na cama, tomava o Nutri Drink, ele fazia subir a minha pressão, porque era um percalórico entrando no meu corpo, e aí eu me sentia melhor. E aí você vai, a pessoa te ajuda. Só que a pessoa não podia pôr o chaco no braço, porque eu tava com dreno, e se você pôr silicone junto, também não pode. Então é uma coisa muito ali devagar. E aí vai andando devagarzinho, apoiando nas coisas, na parede e tal, liga o chuveiro, a água não pode estar muito quente, desculpa gente, mas não pode, porque senão a sua pressão baixa também. O ideal é tomar banho frio, mas eu não consigo. Então eu tomei ali um quentinho quase frio pra dar uma acordada. Depois que você sair do banho, gente, você vai se enxugando, tá? O ideal é você dar os tapinhas assim na toalha, tá? Isso logo no começo, porque depois o importante é realmente você esfregar, pra você ir reativando os seus nervinhos e a sensibilidade da sua pele. Então depois, mas a sua fisioterapeuta vai falar pra você, você vai dar uma esfregadinha no seu corpo todo com a toalha, deitadinha na cama pra voltar a sensibilidade. Então o que eu fazia, gente? Eu sentava, deitava na cama, tá? E a minha prima me ajudava a me secar, levantava aqui, levantava ali e tal, porque no começo a pressão baixa, pelo menos pra mim aconteceu. Então outra coisa sobre os drenos, é que por mais que você tenha o dreno ali com entrando líquido, ele sai de um buraquinho seu, né? Esse buraco, gente, ele não tá lacrado. E ainda tem uns espacinhos pra vazar. E acontece muito de vazar. Eu vou até mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz, que vazou na minha cama toda. Olha aqui, gente, tá vendo? Isso aqui não é sangue, isso aqui é o seroma vermelho de sangue, mas eu tô manchando tudo por causa dos drenos que vazam. E vaza esse seroma com um pouquinho de sangue, gente, então parece que é um sangue, parece que você menstruou na cama inteira. Ai, gente, é agoniante. E se você sabe que a sua cinta também tá suja, então você tem que tirar a cinta e lavar, e depois pôr a outra e ficar revezando as cintas. Então você tem que fazer essa proteção. Onde você for sentar, onde você for deitar, você tem que pôr esse tapetinho higiênico ou fralda, ou uma toalha que você vai jogar fora depois, porque você vai vazar. Se você tem um dreno atrás, gente, você vai vazar. Então na casa da minha tia tava tudo pra baixo. A cadeira que eu sentava tinha a fralda, o lugar que eu sentava de sofá tinha a fralda, era tudo bonitinho assim. Então mais essa dica pra vocês, hein? Uma outra coisa muito importante sobre quando você volta do hospital e fica na sua casa é o conforto da sua cama. Então é importante que você fique numa cama, tá? É evitar ficar no chão, um colchão no chão, porque se você quiser levantar é muito esforço pra você fazer. Então fica numa cama, pra você precisar, que eu já pedi pra vocês comprarem isso no vídeo de pré-operatório que não viu, vai lá ver, que é um triângulo de almofada, que é pra você poder deitar nessa posição aqui assim, ó, entendeu? Sem precisar ficar demais ou fazer força. Se você ficar deitado assim você consegue ver as pessoas conversar sem precisar ficar... Eu não sei vocês, mas eu tenho desespero de ficar toda hora assim, sabe? E é muito bom isso. E eu tinha já em casa um rolo de cama, não sei nem como foi, um travesseiro grandão, vocês vão ver aí na foto, que aí você colocava a perna que era perfeito, porque daí a perna ficava meio elevada com a circulação e você se sente encaixada, entendeu? É uma ótima opção. Então se você não tem esse rolo que eu tenho, enche de travesseiro na perna pra ficar nessa posiçãozinha super confortável. Se quiser, obviamente, e deve, consulte o seu fisioterapeuta e seu médico se essa é a posição adequada pra você. Bom, a doutora Thaís tirou a maioria dos pontos, né, foi tirando, só que ficou outros ainda e eu tinha que voltar. Depois de 15 dias você tem que voltar pro médico, no médico pra ver sobre como é que tá a situação, né? Então depois de 16 dias eu voltei no consultório do doutor Humberto e aí eu fui atendida pelo doutor Vitor e ele me viu, viu como é que eu tava e ele tirou o resto dos pontos, porque não adianta, não adianta, eu ia ter que voltar anyway e a doutora Thaís estava lá pra passar pra ele o feedback de como eu estava e me ajudar. Então a gente tirou umas fotos e eu aproveitei e tomei a liberdade e fiz algumas perguntas pro doutor sobre justamente o pós-operatório depois de 15 dias, como é que é, o que se espera, né, de um resultado depois de 15 dias. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Vitor, sou auxiliar do doutor Humberto, tô aqui atendendo no meio dessa epidemia do Covid, a gente tá vendo os pós-operatórios, basicamente atendimentos meio de urgência, que é tirar dreno, tirar ponto, funcionar e ver quem ainda tá se recuperando. Você falou pra gente, pra quem vai fazer essa cirurgia, passa os piores momentos nos primeiros dias, mas o que se deve esperar tipo, da maioria, eu sei que cada um é cada um, mas da maioria depois de 15 dias de cirurgia, o que você poderia dizer? Bom, depois de duas semanas a lipo ainda tá muito inchada, é difícil de ter uma noção de como que tá, quando faz lipo HD principalmente, então todos os desenhos entre os ventres musculares, entre o reto abdominal, o glico externo, todos esses desenhos ainda tá muito, muito inchado, então difícil de ter um panorama. Então não se desespere que vai melhorar, né? Ah, essa é a época do desespero, porque normalmente o médico diz pra paciente que vai demorar dois a três meses pra ver o resultado, mas depois de duas semanas a paciente já começa a demandar um pouquinho mais desse resultado, mas ainda é uma época ruim de ver. principalmente os desenhos da HD não aparecem. Não aparecem. Ainda não. E o que que você dá pra gente de dica pra aguentar aí uns 30 dias de cirurgia depois que passou na consulta do ponto, que é o que é o melhor tratamento do pós agora? Drenagem linfática bem feita, é essencial, uso de cinta, já pode começar a apertar a cinta. Primeira semana normalmente com a cinta folgadinha é suficiente. Depois da segunda semana quando tem muito inchaço já pode começar apertando a cinta, intensificar a drenagem linfática pra cada 2, 3 dias. Dá até pra considerar tomar um diurético se tiver com um acúmulo de líquido. E alguns exercícios leves já podem ser feitos. Tipo alongamento, né? Alongamento, depois de 3 semanas já começar a fazer uma esteira ou bicicleta e depois de um mês até alguns exercícios com água são bons. Por exemplo, fazer uma hidroterapia ou um exercício é bom porque a pressão da água ajuda a eliminar esse líquido. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação, doutor. É nóis. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês, não vou deixar de fora. Depois de uns 18, 20 dias eu tive uma crise de pânico, tá? É meio que normal. É meio que normal. Porque assim, você no começo, você tá... Dá uns 15, 20 dias você já tá de saco cheio, tá? De saco na lua. De ficar em casa, de ficar deitado, de tomar cuidado, tudo dói. Você vai melhorando, obviamente você vai melhorando, mas se não é ainda, você tá fazendo alongamento, você tá fazendo fisioterapia, não sei o quê, e você acha que você não vai melhorar nunca. Você acha assim, eu não vou melhorar nunca. Nunca vai passar, nunca vai acontecer nada comigo. Mas, gente, vai passar, tudo passa. Ó, pra você, sabe? Pra você se inspirar, olha o resultado. Olha isso aqui, como passa. Passa, gente. Tudo na vida passa. Como dizia minha mãe, até o uva, o uva também passa. Mas, enfim, eu tive uma crise de pânico porque eu ainda tava com dor, ainda tive crise de enxaqueca nesse dia, e aí a gente já chorei igual criança. Eu lembro que eu pedi ajuda da minha prima, eu tava deitada, ela chegou, eu agarrei ela pela cintura e comecei a chorar, 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 chorar. No caso, no meu caso, era muita coisa, sabe? Eu tava com medo da pandemia, tava longe de casa, do meu marido, tava com medo da minha cirurgia não dar o resultado que eu queria, de eu não estar bem, mas eu tava demorando muito pra recuperar. Então, assim, pode ser, gente, que com 18 dias você esteja maravilhinda, isso é a coisa mais linda do mundo. Mas se você não tiver, se você for um pouco mais demorado, igual eu, é normal, entendeu? É normal. É um pouco fora da curva, demorar um pouco mais, mas é normal. O próprio médico, o próprio doutor Humberto falou que em 8 anos que ele opera, ele nunca viu alguém tão sensível quanto eu, mas deu tudo certo. Bom, gente, com 15 dias, na verdade, de 15 a 20 dias, já não é pra você ter mais dor. O normal é você não ter mais dor. Então, gente, para pra pensar duas semanas, duas semanas tá bom, você sobrevive, né? Só que, claro que eu aqui, a Ana Marcondes, não passou por isso, né? Pelo contrário, tive dor por quase um mês e meio. E aí eu falei, cheguei e falei, eu não aguento mais, eu tô sentindo muita dor. Então aí o médico me deu um remédio chamado gabapentina, que também ele é controlado. Mas é um remédio, gente, que ele inibe o sistema neurológico e nervoso de sentir dor. Então, pra vocês terem noção, é um remédio usado pra quem tem epilepsia, por exemplo, convulsões, então eu comecei a usar esse remédio. Melhorou bastante, não vou negar pra vocês, melhorou bastante a minha dor. Mas eu tive dor por muito tempo, eu tive dor, gente, por meses, tá? Dores assim, minha vida já tinha voltado ao normal, mas por exemplo, o braço, gente, o braço dói muito. O braço é uma região que dói demais, falando de tipo, onde eu mais senti dor. E pra falar a verdade, eu tenho até hoje, deve fazer aqui uns oito, nove meses que eu operei, não, não tudo isso, uns sete, oito meses. Se eu apertar aqui, se eu raspar aqui, eu sinto dor. Sabe quando você vai pôr a camiseta que você faz assim, aí você abre o braço, quando a camiseta passa aqui, eu sinto dor. Ainda sinto dor. Então assim, depende do corpo de cada um, da recuperação de cada um. Eu ainda sinto dor em algumas áreas do meu braço, o resto do corpo tá ok, eu sinto dor em mais lugar nenhum. Só que se alguém vai me dar um abraço muito forte, aperta aqui atrás, sabe, aqui atrás das costas, eu sinto uma pontadinha. Então assim, o teu corpo teve um trauma muito grande, então ele vai se recuperar de acordo com o que é o natural pra ele, entendeu? Bom, eu diria que a minha vida meio que voltou ao normal com 20 e poucos dias, 23, 24, 25 dias, que eu fui sair pra fazer algumas coisas, tipo, foi no mercado, consegui colocar uma roupa, só que a cinta você não tira, tá? A cinta você fica com ela. Eu fui tirar a cinta quase dois meses depois, quando a minha fisioterapeuta liberou. Você pode diminuir, que nem eu tinha, a minha cinta vem até aqui por causa do braço. Eu já pude, eu mesma cortei, porque eu não aguentava, eu tava muito quente, eu não aguentei. A médica tinha liberado, pode tirar aqui se você quiser. Tem as placas, né, que é as cintas. Eu vou mostrar pra vocês como que essas placas ficam, gente. Essas placas, assim, é o terror, é o terror da lipo, mas você tem que usar. Porque se eu for uma roupa pra sair, gente, que você precisa sair, você tá com aquelas placas, você tá parecendo um robô. Dá uma olhada aí. Gente, estou aqui com 18 dias de cirurgia. Olha, foi uma luta pra gravar esse vídeo, né, gente, porque a cara da pessoa não tá boa, vocês não conhecem a perua, né, mas tudo bem, aqui tem que mostrar a realidade, né. Então, o que que acontece? A cinta você não vai tirar tão cedo, e a gente usa as tais das espumas, espumas ou almofadas, cada um fala de um jeito, mas eu vou filmar, depois eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu quero mostrar pra vocês que eu estou usando elas embaixo da cinta. Olha que coisa mais linda, gente. Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo o volume? Aqui, ó, vai toda a volta aqui, ó, tem uma espuma aqui. Na verdade, eu estou com quatro espumas, quatro espumas, gente. Então, eu pus um shortinho, uma calcinha, porque eu não sou obrigada, e aí a gente fica assim em casa. Aí, esse peito aqui, por exemplo, ele tá ficando mais caidinho que esse. Então, aí, a fisioterapeuta, quem vai fazer a drenagem, o teu próprio médico, vai dar a instrução de como proceder, né? Então, eles me orientaram a deixar mais apertadinho e tal. Então, você vai saber. Mas eu só queria mostrar pra vocês que vocês vão ficar andando assim, igual um robô, por um bom tempo, tá? Gente, essas esponjas vão ajudar a modelar o seu corpo. São várias esponjas, tá? São várias, várias esponjas de vários formatos, que, por exemplo, os feijõezinhos, que são as pequenininhas laterais, no começo, o médico coloca bem na minha cintura, que é pra entrar a minha cintura, entendeu? Então, dependendo do que a sua fisioterapeuta vê do seu corpo, dependendo do que estiver acontecendo, ela vai mudar as esponjas pra que mudele o seu corpo. Só que lembra que eu falei que a pele tá solta e tudo mais, e a gente tá inchado? Então, é engraçado, porque a esponja, ela marca a tua pele, vai ficar o formato da esponja na sua pele. Vou mostrar a foto pra vocês de como ficou a minha pele algumas vezes. Só que o que acontece? Por isso que tinha dia que eu colocava a esponja de um lado, no outro dia eu colocava de outro. No dia de um lado, no outro dia de outro. Justamente pra não acontecer o que eu expliquei no exemplo da costura da cinta. Pra não marcar tudo num lugar só, sabe? Então, tem que ir trocando. E a fisioterapeuta, ela me via três vezes por semana. Então, ela sempre tava acompanhando a minha evolução. Então, você vai ficar bastante tempo com as placas, bastante tempo com a cinta, até a equipe médica falar que tem que ficar, tá? Tem gente que eu já vi falar que fica tipo quatro, cinco, seis meses com a cinta. É errado, tá? Eu aprendi com a doutora Thaís que é errado. Porque o que que acontece? O corpo, quando você fica com a cinta, ele começa a ficar meio que, vou falar bem chulamente, mal acostumado, entendeu? Porque ele sabe que você tem alguma coisa ali pra te segurar. Então, o teu corpo começa a fabricar ao longo tempo, tá gente? Ao longo tempo. Começa a fabricar menos colágeno e começa a se preocupar menos em cuidar disso porque ele já aprendeu que você tá cuidando. Então você tem que desmamar da cinta também. A cinta você também precisa desmamar, gente. Olha que engraçado. Porque senão o seu corpo vai se adaptar a ter a cinta e vai parar de te ajudar, entendeu? Então a cinta também é um processo. Você primeiro tira pra dormir e quando você tira, gente, a primeira vez a cinta, dá uma sensação horrível. Parece que você tá desprotegida, assim, que você tá sem nada. Então eu comecei a tirar a noite pra dormir. Então as primeiras duas, três noites eu quase não dormi direito porque toda hora que eu ia me virar eu sentia a minha pele direta ali no lençol e eu tava uma sensação estranha porque eu tava acostumada com a cinta me segurando. Às vezes eu até tava uma jogadinha de lado pra dormir porque eu sabia que a cinta tava me segurando. Então aí sem a cinta tava meio estranho. Mas faz parte, tudo faz parte. Então você tem que fazer igualzinho a equipe do seu médico mandar. Outra dica super, super essencial pra quem faz lipo na barriga é comprar a órtese umbilical que é um siliconezinho. Eu tenho que mostrar pra vocês. Esse umbigo aqui, gente, você coloca ele no seu umbigo dentro do seu umbigo pra ele não ficar um umbigo triste. Tá vendo? Como é que ele é? Ele é de silicone e você põe pra não ficar um umbigo triste. Ele vai fazer com que o formato do seu umbigo levante e não fique aquele umbigo assim, sabe? Achatado assim. Porque no meu caso ninguém me falou pra comprar. Eu fui meio... Tipo, ninguém... Se eu tivesse pesquisado eu ia ver. Mas ninguém falou assim pra mim compra a órtese umbilical. Então eu não comprei. E a doutora Thais estava usando o que muita gente usa que eu já conversei com outras pessoas. Estava colocando micropore e fazendo uma bolinha de micropore, algodão, não sei, enfiando no umbigo e passando a fita em cima. Só que quando eu fui lá no retorno e tirei as fotos e estava o umbigo bem tristinho o doutor Nuberto quase furtou. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu morro mais seu umbigo. Eu vou comprar agora uma órtese umbilical. E aí eu comprei na Americanas, eu acho, Magazine Luiza. Eu vou procurar. Se tiver o link eu vou deixar aqui pra vocês. Paguei acho que 15 reais, 20 reais. E aí eu comecei a usar a órtese. Gente, eu vou falar que melhorou muito. Se não está 100%, gente, porque eu tive sobra de pele. Então o umbigo caiu um pouco mesmo. É normal, porque eu estava bem fofinha. Mas você tem que usar a órtese umbilical. A gente já compra essa órtese agora se você for fazer a cirurgia. Se você já fez a cirurgia, não está usando, está vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, fora ali no app do Magazine Luiza do quem for e compra a sua órtese umbilical, porque nunca é tarde. Quem quiser mais informações, gente, vai no meu Instagram, apontou na Marcondes. Eu tenho lá três ou quatro destaques, não lembro agora, sobre a minha lipo HD. Desde os stories que eu fiz quando eu fui na consulta, eu entrevistei o doutor no meu Instagram, eu mostrando pra vocês a cinta, eu comprando a cinta, eu entrando no hospital, eu indo pra cirurgia, eu acordando a cirurgia, tem tudo lá. Se você quer ter mais material, está lá no meu Instagram. Outra coisa muito importante, eu tenho um IGTV lá falando do porquê que eu me arrependi de fazer uma lipo HD. É, bafão, babado, sério. Eu não me arrependi de ter feito lipo e não me arrependi de ter, em momento algum, de ter usado a equipe do doutor Huberto, porque eles são maravilhosos. Qualquer outra cirurgia que for fazer daqui pra frente só vai ser com eles. só que entre a HD e a normal tem uma bela diferença que foi me avisado, que foi me alertado, mas eu fui teimosa e quis fazer HD e hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito a HD. Quer saber por quê? Vai lá no meu IGTV do Apontuanda Marcondes que lá eu explico porquê que eu me arrependi. Então, ou seja, vai lá, vê o material, vê as fotos e conversar comigo. Bom, quando deu dois meses de cirurgia, eu já estava nos Estados Unidos e eu fiz um IGTV pra vocês exclusivo mostrando alguns detalhes da minha cirurgia. Mostrando a barriguinha, mostrando a limpo enxertinha de mama, com decotinho, mostrando tudo como ficou lá no meu IGTV, lá no Apontuanda Marcondes. Vai lá no meu IGTV dá uma olhada nesse vídeo se você quer tirar a dúvida de como ficou o meu corpo depois de dois meses de cirurgia. Gente, eu só fui parar de fazer drenagem quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu não tinha mais opção porque eu amava fazer drenagem com a Thaís. Doía, doía, mas me sentia aliviada e eu via todo aquele progresso tava show de bola. Então eu comecei a fazer drenagem com a no segundo, terceiro dia depois da cirurgia e eu fazia segunda, quarta e sexta até eu ir embora. Acho que foi quase um mês e meio, não, foi quase dois meses até eu ir embora. Então assim, foram umas 20 sessões. Então eu indico você fazer o máximo, o máximo de sessões possíveis. Eu faço drenagem, gente, até hoje aqui nos Estados Unidos com a fisioterapeuta brasileira maravilhosa. Então drenagem, gente, é vida e vocês têm que fazer drenagem. Então quanto mais, melhor. Nada de espaçar. Eu já ouvi falar de gente que faz drenagem todo dia. A minha fisioterapeuta era contra. Falei assim, olha, todo dia não dá porque o teu corpo precisa se recuperar. Não adianta todo dia, é muito dia lá com a mão, entendeu? Muita coisa. Só que aí já meio que discutiu uma vez com uma outra fisioterapeuta que foi totalmente o contrário. Falei, não, tem que ser todo dia, tem que ser todo dia. Então assim, é um pouco relativo. Por isso que eu falei, você pode estar ouvindo tudo que eu tô falando aqui, mas o seu médico falar que é de outra forma. Eu indico você seguir as ordens do seu médico, mas você pode questionar o seu médico. Olha, eu vi com uma pessoa que passou por isso num vídeo do YouTube que ela falou isso, 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 isso. Procede, qual a sua opinião, o que você indica. Porque não custa nada, gente, você também tirar suas dúvidas. Então vá seguindo também a risca tudo que você vê se você tiver dúvida. Tire sempre as suas dúvidas. Eu tenho muita coisa ainda pra falar pra vocês, só que também o próximo vídeo vai ser essa entrevista maravilhosa com esses dois profissionais e eu quero falar pra vocês as perguntas que eles vão responder. Porque eu quero que você saiba que se eu não respondi a sua pergunta aqui, pode ser que no próximo vídeo da entrevista eles respondam. E se mesmo assim não tiver essa pergunta lá, manda aqui nos comentários que se eu não souber eu vou atrás pra você, tá? Então na entrevista com o doutor Nuberto, ele explica pra gente o que é a lipo HD e pra quem é indicado. Ele explica como é feita a marcação do músculo, se é verdade que se usa gordura pra marcar o músculo, é indicado pra quem quer ser mãe, tem a possibilidade de você emagrecer a gordura da definição, quais as áreas do corpo que se pode fazer a marcação com a gordura. Qual que é a média de duração de uma cirurgia em centro cirúrgico, qual a importância de um pós-operatório na lipo HD, pra que serve o dreno, o que é o seroma, o que é o laser e pra que serve. Ele vai falar também, gente, o que esperar nos primeiros 15 dias de pós-operatório, isso é muito importante. Ele vai explicar quando se pode voltar à vida normal, quando se pode, tipo, pegar o avião e no meu caso, a lipo HD mais a lipo enxertinha de mão, o que foi feito, o que foi avaliado no meu caso, tá? Ele vai explicar também como funciona uma avaliação do médico versus o que o paciente quer, entendeu? Porque às vezes você quer uma coisa e o médico te avalia de outra forma. Ele vai explicar sobre anestesia, qual o tipo de anestesia, qual a duração de anestesia, ele vai explicar quanto tempo duram as dores normalmente, qual o máximo de gordura que pode ser retirado de um corpo e por que que eu precisei emagrecer pra fazer a lipo, né? Mas eu vou falar, você tá querendo emagrecer pra fazer uma lipo? Ele vai explicar tudo pra vocês. E depois da entrevista do doutor Humberto, vem a entrevista da doutora Thais Carrara, a estrela desse vídeo, né? Porque todo esse resultado maravilhoso que vocês veem, eu devo a ela, as mãos dela, todo o tratamento maravilhoso que ela me deu. E nessa entrevista que ela vai dar pra vocês, ela vai falar basicamente sobre a importância do pós-operatório e da fisioterapia, tá? Na lipo normal e na lipo HD. A doutora Thais vai falar pra vocês por que que precisa fazer o pós-operatório, com quem se deve fazer o pós-operatório, qual a diferença de uma profissional de equipe médica do doutor e uma pessoa que não é da equipe médica. Por que que é tão importante isso? Ela vai falar das fases do pós-operatório, por que tem que ser com um profissional especializado. Ela vai explicar também a diferença de uma drenagem de pós-operatório pra uma drenagem linfática. Porque a gente fala assim, ah, você precisa fazer drenagem no pós-operatório. A primeira coisa que vem à cabeça é uma drenagem linfática que a gente faz, né? Que é normal. Então, qual que é a diferença realmente de uma drenagem de um pós-operatório pra uma drenagem linfática? Ela vai explicar também, gente, quais são as técnicas usadas pro pós-operatório. Ela vai explicar, gente, o que é fibrose. Você quer realmente saber o que é fibrose? Então, é uma fisioterapeuta maravilhosa da equipe do meu doutor que é especializada nisso, que trabalha com isso, vai te explicar de uma vez por todas o que é fibrose. E não só isso, ela vai explicar pra vocês se é normal ter fibrose, se faz parte do processo, como evitar fibrose. Ela vai explicar também a frequência do tratamento, quantas vezes na semana, sabe o que eu expliquei pra vocês? no geral, quantas vezes precisa fazer. Vai explicar também quantas sessões são indicadas e vai explicar um pouco sobre a retenção de líquido. Gente, esse material tá assim, recheado pra vocês. Então, logo, logo, eu lanço, depois desse vídeo, o vídeo da entrevista deles. E aí sim, a gente vai pro resultado das fotinhos do pós-operatório. Eu tô indo pro Brasil agora, na semana seguinte, então eu vou ficar quase mais de um mês no Brasil. Então, eu vou atrasar um pouco esse vídeo aí de mostrar pra vocês tudo bonitinho, porque eu quero caprichar. mas fica aqui no canal antenado, ativa o sininho, porque quando eu lançar esse vídeo, você vai saber e vai vir aqui conferir, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com quem quer saber, quem quer fazer a cirurgia. Vai lá no Instagram me seguir, acompanhar toda a minha evolução da cirurgia e ver todo o material que eu tenho lá pra vocês. vocês. E aí,